Sejam muito bem-vindos ao maior canal de marketing emocional do Brasil. E no dia de hoje eu vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro dando a tua pitaco, a tua opinião. Aquela fofoquinha que você tem, a tua opinião que você acha sobre o, sei lá, Big Brother. A opinião que você acha sobre política, a tua vizinha, tua festa de bairro, aquele shopping. Sabe aquela tua opinião que você dá de graça e não tá ganhando nada com isso? Aí o condado tá perdendo a amizade, tá se enterrando na vida. Eu vou te ensinar hoje como transformar a tua opinião em dinheiro. E mais do que isso, eu vou te ensinar como você crescer e ficar famoso ou famosa, mesmo sem aparecer. Você não precisa nem aparecer. Você não precisa só dar a tua opinião, dizer, acabou. E outra coisa, a tua opinião você não precisa nem que as pessoas ouçam a tua voz. Você não precisa nem aparecer no vídeo. Você não precisa só escrever. Não, calma, você não é bom de escrita, eu vou te dizer uma outra coisa. Olha só que interessante. Você já colou na prova? Já colou na prova? Ou seja, pegar uma coisa que outra pessoa escreveu e você só copia e cola, e você fala que é teu trabalho? E se eu dissesse hoje em dia que esse tipo de coisa dá dinheiro se você fizer da forma correta? E de forma honesta? Tem uma inteligência artificial que você escreve assim, ó. Fala pra mim o que que... Por que que o céu é azul? Aí você fala assim, e... Então, você não precisa nem escrever. Escreva um artigo de 300 palavras de porquê que o céu é azul. A inteligência artificial vai criar um texto autoral próprio. E você pode até dizer, diga que você é a Mariazinha das Covem. Então, diga, no meu caso, diga que você é o Thiago Ben-Lev e escreva um artigo em nome do Thiago Ben-Lev sobre porquê que o céu é azul de 200 palavras. Ele vai escrever. O que você vai fazer? Vai pegar isso e vai colocar na internet. E o Google vai te pagar por isso. Eu tenho opinião sobre esse carneirinho aqui que tá aparecendo aqui em cima do vídeo. Que tá ali em cima ali. Ó, ali. Ou então eu tenho opinião sobre aquele gatinho ali, ó. Vou dar a minha opinião. Minha opinião sobre gatinho e sobre o carneirinho que um deveria estar trocado ali as prateleiras. Eu acho que isso não deveria acontecer. Pra complementar esse texto, escreva pra mim baseado nessa opinião. Eu dei minha opinião, disse pro chat GPT lá, pra ele escrever pra mim um artigo de 200 palavras sobre isso. Ele vai e escreve. Sabe o que vai acontecer com esse texto? Você vai colocar... Não sei se você já mandou um e-mail, ou se você já mandou uma mensagem pelo WhatsApp. É basicamente isso. Pegar pra colar e vai enviar. Enviou. Enviou. Colocou lá no site. Tá despertando. Eita droga. Já aconteceu isso com você. Comenta aqui embaixo. Já aconteceu comigo. Eu tava no meio de alguma coisa. Fui interrompido porque alguém ligou, então, porque o celular despertou. Alguma coisa. Você comenta aqui embaixo que eu quero ver a tua opinião. Bem, vamos lá. Imagina você, tal, tá dando a tua opinião. Quando você tá dando aqui agora, comentando. Você podia estar ganhando dinheiro com essa tua opinião. Ah, existe... Como é que eu faço isso? Existe um site que ele te responde. Tá? Eu vou colocar o primeiro link aqui na descrição. Que tem um site que te responde que ele te paga pra dar opinião. Só que ele te paga pouco. Eu vou te dar uma segunda opção. Tá? Uma segunda opção. Que eu vou colocar, talvez, no segundo link da descrição. Que é o Blog Prime Pro. Que é um programa onde você usa a internet artificial pra te responder perguntas. Você aprende tudo do zero. Como criar um blog. Como pegar essas informações desse texto. Colar lá. Como ver o que mais tá no hype pra você poder comentar. E aí, o que vai acontecer? O Google vai te pagar em dólar. Você não precisa falar inglês. Ele vai te pagar em dólar. Com esse tipo de técnica. Você não precisa transformar o dólar em real. Depois, automaticamente, na hora que você pedir, fala. Não quero em dólar, não. Passa em real pra minha conta. E aí, você não paga câmbio pra poder transformar o dólar em real. Aí, você pega o dólar. E transforma em real. Com ganhos. Onde, se você trabalhar um mês direto. Trabalhar um mês direto. Depois, você continuar dando visualização. Mesmo sem você estar postando coisa nova. Vai continuar te dando dinheiro. É uma renda extra. Uma renda passiva. Você pode até te formar em uma empresa. Como, por exemplo. A Globo ganha muito dinheiro assim. No jam.com.br. O meu site. Banglove.com.br. Da minha família. Ele ganha dinheiro assim. Tá ganhando dinheiro agora. Agora tá ganhando dinheiro. Eu tô aqui. Gravando vídeo. E tá lá. Ganhando dinheiro. Eu podia estar bebendo água de coco aqui. E ele tava lá dando dinheiro pra mim. Eu podia, sei lá, tá. Jogando a Playstation. Jogar a Playstation. Ele tá dando dinheiro pra mim. Então, assim. Uma renda passiva. Que você pode aumentar se você quiser. Ou simplesmente vai falar. Não. Vou continuar o meu trabalho. Pra que ele continue arrendando dinheiro pra mim. E eu ganho dos dois. Pode também. Ou seja. Existe uma grande... E tem uma parada. Pouca gente tá fazendo isso. Ah. Essa é a página legal. Quase ninguém tá fazendo. E cada vez mais vai precisar de gente de um subnicho. Que entenda especificamente sobre alguma coisa. Por exemplo. Alguém vai escrever só informações sobre a Rocinha. Alguém vai escrever só informações sobre Itaim Bibi. Alguém vai escrever informações só sobre Ipanema. Sobre a praia de Ipanema. Sobre o shopping Ipanema. Sobre, sei lá. Shopping Copacabana. Sobre o shopping Barra. Shopping Nova América. Sei lá. Sobre um shopping específico. Alguém vai escrever sobre um bairro. Sobre uma rua. Então assim. Mesmo assim. Sendo muito específico. Ainda assim. Vai começar a dar dinheiro. Porque vai ter gente interessada naquilo ali. Por dois mecanismos. Busca. Pesquisa. E segundo. Google Discover. Que o Google tá divulgando de graça. Gente. Ó. Se você tá perdendo dinheiro à toa. Porque você quer. Entra agora. Ah Thiago. Isso aí deve ser muito caro. Não. Não é. 33 centavos de real por dia. Você começa a investir. Ou seja. Menos de 10 reais. 9,98. Então. Não tem menos de 10 reais. Pra investir num curso que eu ia te ensinar. A fazer isso. Porque você não quer. Entendeu? Se você quisesse o suficiente. Você vendia o seu Playstation. Você vendia essa gravata feia que você tem. Você fazia alguma coisa. Pra poder entrar nesse programa. Que é. Menos de 10 reais por mês. De rende em dólar. O coleguinha aqui que eu tô dando exemplo dele. O Rafinha. O Rafinha criou lá o blog dele. E tá ganhando 150 dólares por mês. Eu fiquei surpreso. Nos primeiros 20 dias ele ganhou. Da monetização ele ganhou 140 reais. Agora são 150 dólares por mês. No bolso. E ele ainda nem começou a investir de volta. Ele ainda vai investir tráfego pago ainda. Mas. Vai com ele. Então só pra você entender o potencial que tem nisso. E você. Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo tempo. Vejo você na próxima. Espero você lá. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Dá joinha no vídeo. E. 50 comentários ou 50 joinhas. A gente vai dar consultoria de graça. Pra você entender. De graça. Tá. De uma hora. Só você comentar aqui embaixo. Eu quero. Hashtag eu quero. A gente vai olhar e vai mandar o link pra vocês. Pra ter uma reunião diretamente comigo. Vejo vocês na próxima. Tchau.